Unidade Cristã, 105.7. Mais unidade cristã. Musical FM. Sábado ao meio-dia, aqui pela Musical FM, você ouve um toque de Deus com o pastor Paulo Romero. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM, 105.7. Mais unidade cristã. De segunda a sexta, às oito horas da manhã e domingo às três da tarde. Você ouve Palavra de Vida com o Bispo Samuel Ferreira. Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com barra musical FM 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Oi, 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 gente. Tudo bem? Eu quero falar com você que não quer ter mais dores em sua vida. Você precisa do magnésio quelato da Joy, que na fórmula tem vitamina B5 e também a vitamina B6. O magnésio com mais de 300 funções vai acabar com as dores no seu corpo. Ligue agora que tem promoção especial 0800 591 1137 0800 591 1137. Magnésio quelato Joy. Curta a nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o Departamento Comercial ligando para 11 42 10 30 61. 11 42 10 30 61. Musical FM. Mais unidade cristã. De segunda a sexta a uma da tarde, você ouve o pastor Paulo Lutero de Melo no programa A Voz do Brasil para Cristo. Você está na Musical FM. Musical FM 105.7 Siga a Musical FM no Instagram. Instagram! Arroba FM Rádio Musical. De segunda a sexta, às seis da manhã, você ouve a Hora Apostólica com o pastor Fabiano Souza. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Agora, na Musical FM. Mais unidade cristã. Olá, meus queridos irmãos e amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Curvinel, quero saudar-lhes, dizendo Ei, Irene Tuquirio, a paz do Senhor em grego bíblico, meu irmão, minha irmã. A você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Vamos aqui mais um dia. Este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. Tema de hoje é a segunda administração sobre fidelidade no trato. No trato interpessoal, entre a comunhão entre as pessoas. Sabe que tem gente que não consegue se relacionar com as pessoas. Mas antes de mais nada, eu quero saudar o meu amigo, não é, Fabiano. Fabiano, muito boa tarde. Reirene Tuquirio, o pastor Roberto Curvinel. Que Deus abençoe grandemente a vida do Senhor. E uma ótima quarta-feira a todos os ouvintes do programa Mais Unidade Cristã. Meu amigo, nós estamos transmitindo através de qual dial? Além do 105.7 da Rádio Musical, transmitimos também para o canal do YouTube do pastor Roberto Curvinel da Rádio Musical e também no Facebook da Rádio Musical. Olha, nós estamos também transmitindo pelo meu Instagram. Está subindo. O pessoal está ligado aqui, está me vendo aqui, não é? Com essa barba por fazer, não é? Barba por fazer. Eu quero saudar aqui, deixa eu ver, o pastor Júnior Alves. Está dizendo, ô glória. Ele entrou aqui. O Rosenberg, a Milena, o Cláudio Tom, a Pastora Dani. Ô, Pastora Dani, serva de Deus. Eu vou comer uma pizza lá na pizzaria da Pastora Dani e seu esposo. Aí sim. Ali, lá em Moema. Vamos lá? Vamos lá? Se tiver pizza fitness, eu vou. É, tá. O Saraiva Júnior, está aqui, ó. Ô, meu querido irmão Júlio, presidente do Agas de Cristo em Palmital. Aqui, meu abraço forte, apertado e com muita aceleração, não é? Muita aceleração. Eu preciso ir a Palmital, hein? Preciso ir a Palmital. A Pastora Dani está dizendo que é forte, é forte. O Tiaguinho está me dando a paz aqui no meu Instagram. É, a Pastora Dani Souza da Renascença. Ô, pizza. Ela disse, você não me convidou, Dani? Você não me convidou? Fala aí o endereço, Dani. Fala aí, Pastora Dani, que eu vou dizer o endereço no ar. Vamos marcar um dia para eu comer uma pizza aí. E quem quiser conversar de teologia, vai ser teologia e pizza. O que você acha? Teologia e pizza. Você pode entrar com teologia e pizza. Tem uma camiseta invocada ali, ó. Mecânica da Ana. O que será isso? Mecânica da Ana. Não é? Alguém me diga o que é. Está aqui no nosso aquário, aqui, ó. Louvado seja Deus. Olha aqui, ó. A Pastora Dani está dizendo que nós vamos comer uma pizza ali na Rua Turim 510. Rua Turim 510. Vamos repetir. Rua Turim 510. Qual é o nome da rua, Fabiano? Rua Turim 510. Aonde? Moema. Moema. Vamos. Nós vamos lá. Quando é que nós vamos lá, Fabiano? É só chamar, pastor. Não, eu estou falando que nós vamos... Pastora Dani, fala quando que eu vou aí com o Fabiano e nós vamos comer pizza lá. Opa. E conversar de teologia. Quem não conhece o Fabiano vai conhecer. Ele é magro, careca. Não sou careca e ainda não magro, 100%. Ai, meu pai. Então, ó. Pizzaria aí, ó. Da Rua Turim 510. Pizzaria. Vai lá. Fala que você ouviu com o pastor Roberto Cruvinel. Rua Turim 510 lá em Moema. Tem lugar para sentar, né? Vai ser bênção de Deus. O Matheus está colocando aqui um... Um... Não entendi. Não entendi. O Paulo... É... Atirei, mas não foi o pau no gato. Ele colocou isso. Sabe o que é isso? Sabe, gente? Eu vou explicar, ó. Eu louvo a Deus porque, assim, ó. Eu compartilho com a mocidade. Fui líder de mocidade muito tempo. Estive lá agora em Goiás. E ali eu ensinei um reggae que tem talvez uns 20 anos. E o reggae diz exatamente isso, né? É... Uma linguagem simples. Atirei, mas não foi bala de chumbo. Foi minha vida na mão do Salvador. Atirei, mas não foi o pau no gato. Foi minha vida na mão do meu senhor. E aí ele fala... Jesus Cristo é a vida. Tem gente que não gosta. Prefere cantar bolero, né? Mas não esquece que é bolero. A Milena... O Fabiano não pode ir. Está de dieta, Fabiano. Mas você vai me acompanhar, né? Olha, se for pizza com massa integral, queijinho light, dá pra ir, sim. Não, mas pelo menos você me acompanha, Fabiano. O Oziel diz a paz do senhor. Vocês são bem, são. Gente, ó. Não pode perder semana que vem. Vou trazer um convidado especial aqui, tá? Vai ser muito bom. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Que o tema de hoje é sobre fidelidade no trato interpessoal. Pessoal, orem por mim, porque eu estou embalado. Estou embalado mesmo, viu, Fabiano? Amém, pessoal. Muito trabalho. Olha, sábado eu estive na igreja do meu amigo, pastor G.C. Odilon. Sabe quem é? Claro que sei. Tua Graça e Vida. Estive lá. Estive lá. Pastora Camila Valverde esteve também. Que está me devendo aqui uma visita. Teve o pastor, o professor Misericórdia Jesus. Não pode me dar branco no nome do servo de Deus, né? Não pode me dar branco no nome do servo de Deus. Estava lá o pastor Joaquim de Andrade, o doutor Ivan Durães. Meu Deus, essa tosse vai me prejudicar um pouco. Não é? E foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção de Deus. E no domingo eu estive na igreja do meu amigo, o pastor Djalma, homem de Deus, ali de pregar e tomando ceia. Tomei ceia lá. Foi uma bênção do Senhor. Bom, deixa eu mandar aqui meu abraço a Tatiana. Paz, meu amigo. Quando vamos no rastro da serpente. Ah, o pastor Paulo Almeida. Vamos, vamos marcar. Vamos marcar. Eu sei que esse final de semana vai ter um evento na Rota 316 lá, né? O Biker Fest do Rota 316. Vai ser uma grande bênção. Para quem não sabe, eu gosto de motocicleta, tá, irmão? Minhas motocicletas estão empoeirando, que eu estou trabalhando bastante. Quero mandar aqui um abraço para a vereadora Sonaira Fernandes, vereadora Sonaira Fernandes, que foi até a semana passada, secretária de políticas para a mulher de estado de São Paulo. E a serva de Deus, a pedido, saiu para retornar à Câmara Municipal de São Paulo. Bênção do Senhor. Bênção do Senhor, viu? Um abraço para ti também, toda a sua equipe. O Adriano Tyler diz, pastor, o senhor não vem para o Rio Grande do Sul, não? O bom pregador tem que vir pregar aqui para passar no testete. Ô, irmão, só me convidar, Adriano. Convida que eu vou. Gente, eu estou com vários convites aí para administrações, não é? Às vezes eu tenho que dar uma paradinha para poder cuidar, assim, do templo, né? Você sabe que agora eu estou naquele negócio, Fabiano, de quatro refeições por dia. Quatro por dia, pastor? É, eu fui quase obrigado a fazer isso. Ah, é? É, me obrigaram. Não vou dizer quem. O objetivo é eu melhorar, a minha saúde é... A minha atividade é muito extensa. Eu vou sair daqui e vou dar aula quase até 10 horas da noite hoje. É pesado. É, amanhã tem compromisso, sexta-feira, sábado, domingo. Não é? É, eu sou pai e ser pai dá um desgaste grande, viu, irmão? Imagina. É, é, e aí eu... Sabe aqueles cereais que tem pedaço de tudo? Ah. Com iogurte... Iogurte... Como é que é? Iogurte? Iogurte. Iogurte, é. Desse jeito aí, não é? É, é... Depois eu vou ao almoço e depois eu tomo um suplemento alimentar, como uma fruta, vou para a janta e dormir. É, porque crescer e ficar forte, né, irmão? Amém, pastor. É bom. Você faz isso também? Estou me cuidando, pastor. Tem que cuidar mesmo. Eu olhou muita coisa depois que eu comecei a... Obrigado comigo porque eu não tomava café. Há muitos anos eu não tomo café da manhã. Eu... Olha que o Carlos... E o café da manhã é a principal refeição do dia, viu? Pois é, meu irmão. Já me disseram isso. O Carlos diz, paz do Senhor, pastor. Aqui é o meu irmão Carlos, salvador. Carlos, Deus te abençoe. Gente, deixa eu falar aqui para vocês. Quero agradecer. Estive ministrando aí com o pastor Gessé. Foi uma bênção. Você quer me convidar para ministrar na sua igreja? Eu vou te dar o contato para que você faça esse primeiro contato. Eu explico como funciona o meu ministério. É só mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, que é o 11-967-66-5787. É verdade. 11-967-66-5787. Palestras. Eu recebi um convite hoje para dar uma palestra na região de Interlagos, não é? Tem já vários compromissos marcados. Tem compromissos já até quase outubro, se não me falo a memória. É bom demais poder servir ao Senhor. Então, se você quiser me convidar, mas eu explico como funciona o meu ministério, é o 11-967-66-5787. Repita. 11-967-66-5787. Eu quero agradecer aqui as pessoas que me mandam, que tem, algumas poucas pessoas têm abençoado o nosso ministério com oferta, né? Que tem sido abençoado, entendem que o programa tem sido abençoador, têm aprendido bastante e mandam aí algumas ofertas. A oferta é feita nesse número Pix que está aí, que é o 11-967-66-5787. Eu agradeço, 11-967-66-5787. Eu vou começar a ensinar agora, o Carlos Juba está aqui no meu Instagram falando, posso fazer uma pergunta? Carlos, eu vou entrar agora no ensino do Fidelidade no Trato Interpessoal, tá bom? Pode ser no programa de amanhã às 14, que amanhã eu estou aqui de novo às 14 horas. Faz a chamadinha aí e vamos trabalhar. Mais Unidade Cristã, 105.7 Musical, contribua com o Ministério do Pastor Roberto Cruvinel. Faça uma doação através do Pix, 11-967-66-5787. Deus abençoe a sua vida. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o Departamento Comercial ligando para 11-42-10-3061. 11-42-10-3061. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Contribua com o Ministério do Pastor Roberto Cruvinel. Faça uma doação através do Pix. 11-967-66-5787. Deus abençoe a sua vida. Mais Unidade Cristã. Musical FM. 105.7. Vamos nós, pessoal. Vamos começar a estudar? Papel e caneta na mão. Eu quero agradecer a todo mundo que está no meu Instagram entrando agora. Você que está no meu canal de YouTube, deixa um like. Compartilha. Eu quero agradecer o pessoal que ora por mim. Muita gente viu, Fabiano, diz que pastor autorando pelo irmão. Você sabe que tem gente que não nos considera, né? Claro, sempre tem. Se Jesus Cristo não agradou a todo mundo, é quem somos nós, né? Então, tem gente, mas tem gente que considera, porque é abençoado, né? Claro, claro. E eu fico feliz de ser instrumento de Deus na vida das pessoas, né? Quem não nos considera de perto ou de longe, paciência, não é isso? É mais sobre eles do que sobre mim, não é verdade? Amém, pastor. É, mas os que estão perto, seja louvado, glorificado o nome do Senhor, porque faz muitos anos, muitos anos que eu tenho ensinado a palavra de Deus. O Wellington está me dando a paz, Deus abençoe. Eu e Douglas também. Vamos, então, ao estudo de hoje. O texto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 1 a 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Do fim para o começo, é importante que cada um de nós seja encontrado fiel. Isabel, que está entrando agora, Deus abençoe. A Denise, que está entrando, Deus abençoe no meu Insta. Mas o texto diz assim, se requer, é necessário, Fabiano, que cada um de nós seja encontrado fiel. Como é que nós podemos ser fiéis ao Senhor? Vivendo a palavra. Tiago 1, 22, diz ser depois praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos com falsos discursos. O Paulo leva isso tão em consideração que na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 9, 27, ele diz, Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha ser desqualificado. Ora, é importante que cada um de nós, que recebemos talentos de Deus, que recebemos dons de Deus, que recebemos a salvação como um presente, um favor imerecido, a obra da graça de Deus, seja de fato fiel, desenvolvendo a nossa salvação, combatendo o bom combate, para que lá no final da vida, como Paulo possamos dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Agora, é importante também que não seja somente uma questão subjetiva, viu Fabiano? No sentido do relacionamento meu com Deus. Mas também seja a expressão da graça de Deus manifestada em nossas vidas, do poder de Deus, da influência e o resultado da palavra do Senhor em nossas vidas, para que os homens possam também nos considerarem como ministros de Cristo e guardiões dispenseiros dos mistérios de Deus. É importante, meus amados irmãos, então, que a nossa religiosidade, e quando eu digo religiosidade, não estou falando aqui do ponto de vista pejorativo, mas do ponto de vista da nossa devoção, não seja simplesmente assética, isto é, simplesmente de separação sem nos relacionarmos com as pessoas. Um abraço aqui, irmã Poliane, irmã Poliana, serva de dia, esteve aqui no programa, uma cantora lá da Zona Leste, uma bênção de Deus. Então, nós temos que nos relacionar com as pessoas, mas nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas. Esses dias eu tenho sido instado a pensar sobre isso nos nossos próprios relacionamentos. relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de comunidade, de igreja, relacionamentos com as pessoas que nos cercam, relacionamentos com as pessoas que pensam diferente de nós, não é? Então, nós temos, de fato, que aprender, porque as pessoas, Fabiano, elas procuram, com relação a se relacionar, muitas vezes, ao isolamento, e este isolamento, ele não é saudável. Qual seria a melhor forma de mantermos um relacionamento saudável, não é, com outros seres humanos? Porque as pessoas vão pensando, é mais fácil se isolar, é mais fácil ficar isolado. Ora, Gênesis 2, 18, diz a palavra de Deus assim, não é? Diz mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, falei isso na semana passada. Ora, nós vemos quantas vezes a nossa condição, Fabiano, a nossa condição emocional interfere profundamente no nosso relacionamento. É importante entender o que é fidelidade. Eu atributo qualidade de quem é fiel, não é? Aquele que, para significar quem ou o que conserva, persevera características originais, que não é volúvel, que não muda. Irmãos, tem pessoas que mudam de acordo com as circunstâncias. Tem uma canção que diz, antiga, não olha as circunstâncias, não, 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 só olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Ora, é importante nós mantermos a essência. O que é, então, trato ou relacionamento interpessoal? Relacionamento interpessoal é um conceito no âmbito da sociologia e psicologia, que significa relação entre duas pessoas ou mais. Ei, você está em guerra com aqueles que te cercam. Ei, você está em guerra com os seus familiares. Ei, você está em guerra com a tua igreja. Você está em guerra com as pessoas do seu trabalho. Gente, quem não consegue se relacionar com quem vê, como é que vai se relacionar com quem não vê, Fabiano? Verdade, pastor. Como é que vai se relacionar com quem não vê? Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser no relacionamento familiar, relacionamento escolar, relacionamento de trabalho ou de comunidade. Agora, Fabiano, relação é only way ou não? É mão única ou não? Não, é uma mão de duas vias, né? Exatamente. Hoje eu saí com o meu carro da garagem, um outro carro vinha vindo, minha rua estreita, sem saída, moro numa rua sem saída, e aí um outro carro vinha vindo, eu saí do carro para fechar meu portão, eu dei a mão para o rapaz, a Poliane está dizendo, uma via de duas mãos. É, Poliane, é desse jeito, uma via de duas mãos. Verdade. Porque senão vai dar problema. Porque, ó, eu me lembro que eu tirei o carro, dei a mão, sorri para a pessoa, olha, tipo dizendo, espera um pouquinho. Aí eu tirei meu carro, ele parou. Imagina se ele coloca o carro me fechando, eu não consigo tirar o meu, ele não consegue tirar o dele, e fica aquele impasse, aquele embate. Muitas questões de relacionamento, uma pessoa só fala, a outra ouve. Não há uma adequação, não há uma simbiose, ou melhor, não há, sabe, aquele arrefecimento dos ânimos, para que, de fato, nós possamos ter uma comunhão de verdade. Tem gente que é assim, viu, Fabiano? Só quer falar. Só um tem razão. Será? Por exemplo, marido e mulher. Eu dizia muito isso quando fazia o encontro de casais, dava palestra. Não o encontro de casais não é um só que tem problema, não. Quando tem confusão, sempre são os dois que têm dificuldade. Maior número, maior grau, menor grau, os dois têm dificuldade. Mas muita gente não quer ouvir, só quer falar. É verbo rágico. Isso acontece na família, na escola, no trabalho. Muitas pessoas já perderam empregos maravilhosos. Por quê? Porque quer impor a sua vontade. Diz que é crente. Mas qual é o exemplo bíblico dado? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Um abraço, pastor Benício, servo de Deus lá da igreja cristã, Giovanni Si, em Rangaturama, na Vidas Mercês. Entrou agora no meu Instagram. Mas observa, um relacionamento interpessoal implica em uma relação social. Ou seja, um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre os membros em uma sociedade. O conceito social na área da sociologia foi estudado e desenvolvido por Max Weber. O conteúdo de um relacionamento interpessoal pode ser de variados níveis e envolver diferentes sentimentos, como amor, compaixão, amizade. Esses dias tentam me ensinar o que significa, o que é amor exatamente. Eu conheço as definições da palavra de Deus do que é amor, né? As quatro palavras gregas para amor, Eros, Storg, Phileo, Agape. Conheço isso. Conheço isso. O Napoleone, o Napoleone está dizendo forte esse tema. Napoleone está dizendo difícil é ser o ser humano viver sozinho. Napoleone, de verdade, tem pessoas que só vivendo sozinho. Né? Só vivendo. Porque tem dificuldade. Querem impor a sua forma de viver, o seu caráter. Pastor Renato está dizendo muito edificante essa palavra, pastor Roberto Corvinão. Obrigado. Veja, na vida tem que ter equilíbrio. Todo mundo tem que ceder, senão não dá. Não é? Um relacionamento desse tipo pode ser marcado com características e situações como competência, transações comerciais, inimizades, etc. Um relacionamento pode ser determinado e alterado de acordo com o conflito interpessoal. Uma coisa pode começar bem e terminar mal. A questão não é como você começa, é como você termina. Quando surge a divergência entre dois ou mais indivíduos e não há uma adequação, não há humildade suficiente para que, sabe? Por que casamento termina? Será que alguém se casa? Fabiano, você acha que alguém se casa para se separar? Pastor Jeremias Neto, que está ali, esperando o seu... Você acredita? Ione Borges, todos... Vocês acreditam que alguém se casa para se separar? Se casa? Não, eu já estou casando já para se separar. Não! É que começou bem e terminou mal. No meio do caminho começaram a falar outra língua. No meio do caminho, o pessoal está dizendo aqui no meu Insta, ninguém se... Eu estou interagindo com o Insta, tá, pessoal? Quiser, entra no meu Insta, pastor Roberto Cruvinel. Não, ninguém se casa com a intenção de se separar. Sim! Mas se numa relação sempre um está certo e o outro sempre errado, pode crer, essa relação não vai para frente. E provavelmente não é nem de Deus. Ou às vezes até é de Deus, mas a Bíblia diz que tem gente que usa da liberdade para dar lugar à carne. É verdade ou não é? É verdade, pastor. Ninguém se casa com a intenção de se separar. Ninguém entra no emprego com a intenção de ser mandado embora. Ninguém... É ou não é? Você veio trabalhar aqui na musical e você já falou, ó, eu quero ser mandado embora amanhã. Foi assim? Não, não, nunca. É assim? Se não nem contratado, você seria. Não é? Muita gente! Um abraço, Vivi. Pastora Vivi. Deus abençoe. Não é? Muita gente começa bem e termina mal. Em que ponto que o negócio degringolou? Por quê? Quando a coisa começa a degringolar, o que você tem que fazer? Mete o pé no freio. Eu ando de moto. E quando você vai saindo da curva, a moto vai saindo... Já viu uma moto sair da curva? Ela entra na curva, ela vai saindo para o guardrail, vai para quem ia passar direto. Como é que você faz para a moto ficar no lugar? Tira a mão do acelerador, desacelera. O freio motor vai segurar a moto. Vai pisando devagarinho no brake traseiro, no freio traseiro. O freio motor. Qual é o freio motor de um crente? É o Espírito Santo. Quando você desacelera a sua vida, deixa ele segurar você. Aleluia. Compreende? Sim ou não? Sim, pastor. Então, o conflito surge quando há divergência entre dois ou mais irmãos. Tem hora, o pastor Benício está dizendo é verdade, parceiro, essa semana eu dei um aconselhamento e falei sobre isso. Tem hora que não dá mais para falar. Tem hora que o rompimento é praticamente inevitável. Porque a Bíblia diz andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Esses dias eu vi uma situação de alguém que está lutando para continuar caminhando junto. Glória a Deus. A luta é boa. Tira a mão do acelerador. Você está no trabalho, está com problema com alguém? Tira a mão do acelerador. Ô, pastora Vivi, diz que está ouvindo pela rádio, vim aqui dizer que essa ministração é uma bênção. Não é? Tira a mão do acelerador. Deixa o freio motor, o freio do Espírito Santo parar a sua moto. Ou melhor, fazer com que a moto entre nos eixos. O Carlos Juba tem que mostrar no início o seu temperamento, não depois. Mas você sabe, Carlos, que tem as coisas que vão gringolando pelo caminho. Quais são as características para desenvolver, para o desenvolvimento de um relacionamento interpessoal sadio? O que uma pessoa tem que ter para ter saúde? Não é? eu ouvi uma frase aí, é, é, a questão, um exemplo, é, se comporte como uma mulher, se comporte como homem, se comporte como crente, a importância, a pastora Kelly entrando aqui do Seminário Gamaliel, um abraço, não é? mas, mas, Poliane, não é só na questão de relacionamento, é tudo, é na igreja. Tem gente que não se dá bem com ninguém na igreja. Tem gente que não se dá bem com ninguém no trabalho. Como é que você pode ter uma situação boa na igreja, no trabalho, no noivado, no namoro, no casamento? como? 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 Primeiro, caráter. O êxito duradouro da nossa vida, da nossa vida, está fundamentada, ligada ao caráter santificado. Reputação é o que o povo pensa de nós. caráter é aquilo que nós verdadeiramente somos. Só que tem uma coisa, irmãos, tem gente que exige demais dos outros. É como aquele macaco que enrola e senta no próprio rabo. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Você entende isso? Você pode acreditar, quando a pessoa é muito dura, alguma coisa tende zoado nesse negócio aí. Muito cheio de nove horas, muito cheio de não pode. quando a pessoa... Sabe? E aí as outras pessoas, por exemplo, aqui na musical, Ione Borges. Ione Borges. Você me conhece há quantos anos, Ione? Faz assim com a mão. Quantos anos você me conhece? Quantos anos? Quantos anos você me conhece? Mais de quem? Mais de vinte. Vinte e quatro. Ione Borges já, ó, já almoçou comigo, já riu comigo, já chorou comigo. não é? Já ficou triste na minha frente, já me viu triste. Você acha que a Ione Borges não me conhece mais do que a maioria das pessoas que me ouvem? Será que a Roberta Apolinário, que me conhece há algum tempão? Será que meus parceiros de ministério não... E as pessoas que convivem comigo na minha casa? Agora, uma coisa, você na sua igreja... A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo deste céu. Não exija de ninguém que ele seja vinte e quatro horas por dia o ministro do Evangelho. A única coisa que a pessoa tem que ser vinte e quatro horas por dia é santo, crente, temente a Deus. Amém? Obrigado, irmã Poli. A Poliana está dizendo porque eu sou um homem de caráter. Obrigado, irmã. Feliz da sua constatação. Tem pessoas que não enxergam isso. Tem pessoas que só veem o lado ruim das pessoas. A questão, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Olha aqui, ó. O pessimista dá o quê? Meio vazio. Meio vazio. Otimista? Meio cheio. O realista? Está no... Está no meio. Comporta mais água. Amém ou não? Abraço a todo mundo que está entrando no meu Instagram, tá? Muito bom ter vocês. Eu sou um mestre, gente. Eu ensino. Eu ensino. Deus me deu graça. Ou você reconhece o dom que está em você. Se você não reconhecer, ninguém vai reconhecer. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. E fique tranquilo. Quando você se valorizar, quem te desvalorizar dá conta com Jesus. Agora, o que que é? O ideal seria se dissesse de todo crente. Como se dizia a respeito de origens. Como ensina, assim vive. Como vive, assim ensina. Todavia, o mais indesejável e pernicioso para a obra do Senhor é quando se diz acerca de uma pessoa. O que fazes? Fala tão alto que não posso ouvir o que dizes. Acho que foi atribuído aos moráveis, se não me engano. O exemplo pessoal fará mais alto do que todos os seus sermões, estudos e escritos. Mas o exemplo, irmão, não é terno e gravata. Quando nós olhamos para as pessoas, nós temos que entender que elas... Eu quero um abraço aqui a Camila. Está me dizendo gosto do Senhor homem de caráter. Obrigado, irmã. Quando a Bíblia diz que você tem que viver o que você está pregando, eu não estou falando de paletó e gravata. Eu estou falando de uma humanidade subserviente à palavra. A palavra. Você sabe que você pode falar sim, Paulo diz que eu quero, eu não faço, que faço, não quero, mas está falando de uma época fora da graça. Na graça. Na graça. Na graça. Na graça. Repete aí. Na graça. Na graça, pastor. O Espírito Santo está comigo. Na graça. O Espírito Santo está comigo. É. E se eu errar, ele vai fazer frio motor. Pastora Kelly, vem cá, pastora Kelly, vai participar de um programa com a gente. Infelizmente, ela disse, o caráter do cristão está sendo coisa muito rara. É. Mas tem. Agora, não exija das pessoas o que você não entrega. Porque cada um só dá o que tem. Repete comigo, cada um. Cada um só dá o que tem. Não é? Presbítero Luiz, Lisboa, Presbítero Luiz está dizendo que boa essa palavra. Deus abençoe. Poliane, desamine-se o homem assim mesmo. Está citando primeiro os correntes 15, 11 e 28. Qual é a outra situação? Sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Sinceridade. Mas sinceridade não é, não é, muleta para que ninguém seja mal educado. Josué, porque tem gente que está falando não, estou te falando um negócio aqui porque o sué é sincero. Quantas pessoas desrespeitam aos outros em nome da tal sinceridade? Quantas pessoas desrespeitam aos outros em nome da tal sinceridade? Glória a Deus porque o pessoal está participando aqui comigo, compartilha. Josué 24, 24. Sexto livro da Bíblia. Diz assim, assim naquele, é, disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Oh, perdão, meus irmãos, 24, 14, peço perdão, meus irmãos, 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da linda Eufrates no Egito e no Egito e servia ao Senhor. Coração sincero, com cara descoberta, fala para Deus exatamente o que você é, camarada. Está com problema? Diz, Deus, faz como Jacó, não é? Qual é teu nome? Ele poderia dizer, eu sou filho de Isaac. O anjo pergunta, ele pergunta, eu sou irmão de Zahú, mas ele responde, eu sou Jacó, eu sou um plano, um suplantador. E aí o Senhor, o ser celestial traz um vaticínio e muda o nome dele. Reconhece. Meu irmão, como tem gente que reconhece tanta fragilidade nos outros? É verdade, não é? Você é daqueles que reconhecem fragilidade nas pessoas e a sua própria conduta. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. É Bíblia, irmão, só me bombou. Talvez a gente nem se adequa à Bíblia, mas nós temos que falar a verdade. Se você não se adequa, se esforce para se adequar. Um abraço para o Tony, que está em Massachusetts, New Bedford, acho que é isso. 5, Primeiro aos Coríntios, 5, 8. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e de verdade. Gente, não usa a sinceridade, a sinceridade. Você já viu gente falar assim para você, Fabiano? Eu estou te falando e a pessoa te ofende e diz, não, eu estou sendo sincera com você. Isso é sinceridade. Eu sou autêntico. Já vi isso, professor. E como é que você se sentiu? Não me senti bem. Pois é. Todo mundo que planta um dia vai? Colher. Colher. Então, com o relacionamento interpessoal, eu me esforço, eu não sou perfeito. Sou descendente de italiano, irmão. Descendente de italiano é tudo... Talvez tenha algum descendente de italiano me ouvindo aí, né? É, sanguíneo. É, mas eu sou boa gente, irmão. Eu acho que eu sou boa gente. É sim, pastor, sem dúvida nenhuma. Sou crente. Amém. Sirva a Deus. Normal. E eu estou tomando esses exemplos para ensinar isso que já há alguns dias eu estou disposto a falar aqui para os irmãos. É muito fácil chegar aqui e receba, atropela com uma bola de fogo. Não. Bíblia. A Milena está dizendo que tem muita gente que confunde a sinceridade com a ignorância. Uma outra questão aqui é a cortesia. O toque gentil. Eu conheço uma pessoa que tem um toque gentil até o número dois ou número três. As pessoas têm um sorriso, né? Mas a cortesia é bem como o refinamento culto de um cristão cavalheiro o que deve caracterizar um homem de Deus. Primeira de Pedro capítulo 3 versículo 8 Está sendo bênção para você esse estudo, gente? Se você quiser mandar um WhatsApp aqui para mim comentando pode mandar 11 agora sumiu lá foi 11 98484 9988 11 98484 9988 Repita 11 98484 9988 Fala seu nome da sua opinião sobre o estudo de hoje, tá bom? Mas curtinho, tá, gente? Tá bom? 11 98484 9988 Que diz? Cortesia. Primeira de Pedro é uma coisa que a gente tem que sabe? lembra o sábio eu já conversava com o pastor sobre as inquietações do meu coração Ah, pastor o senhor faz isso? Lógico que faço Sou gente como você é gente Como é que eu vou ser tratado Ione Borges se eu não tiver um relacionamento interpessoal? Como é que eu vou ser tratado, Fabiano se eu não não der espaço para alguém me tratar? Ah, mas o senhor tem um bocado de diploma não sei mais o que E daí, irmãos Humildade caldo de galinha não faz mal para ninguém Antes de ser quebrado eleva-se o coração do homem Adiante da honra chega a humildade É assim Eu estava conversando hoje com um companheiro sobre as inquietações do meu coração porque eu tenho muita coisa muita responsabilidade né? E é tão bom quando você tem essa via de duas mãos e você pode ouvir alguém dizer vou orar por você Olha que bom Glória ao nome de Jesus Glória a Deus, Fabiano Glória, pastor Glória a Deus, né? Isso, Glória a Deus Glória a Deus Primeira de Pedro Está sendo bem? Se chegar, viu alguma Ah, a Renatinha está ali? Não Se chegar algum WhatsApp me avisa 98484-9988 98484-9988 Primeira de Pedro Capítulo 3 Versículo 8 Diz assim a palavra de Jesus Há todavia uma coisa, amados que não devias esquecer que para Opa Peguei o texto errado outra vez Misericórdia Abri Segunda de Pedro Primeira de Pedro 3, 8 Diz Finalmente Ser de todos de igual ânimo Compadecidos Fraternalmente Amigos Misericordiosos E humilde Repete comigo, Fabiano A boca fala A boca fala Do que está cheio o coração Do que está cheio o coração É isso Você já viu aquela falsidade de você ser cortês com uma pessoa mas a pessoa vira as costas você fala dela Que o Senhor nos livre disso Diga amém, Fabiano Amém, pastor Que o Senhor nos livre disso Diga amém, Fabiano Amém Irmão, diga amém onde você está Que o Senhor nos livre disso A gentileza é algo importante Romanos Capítulo 2 Versículo 10 Romanos Capítulo 2 Tem gente que ouve a palavra cinquenta vezes e entra por ouvido e sai pelo outro Fabiano Sim Romanos Capítulo 2 Versículo 10 Glória porém honra e paz a todo aquele que pratica o bem Ao judeu primeiro também ao grego O povo está dizendo amém Glória a Deus O povo está dizendo amém Uma outra questão Nós já vimos aqui a sinceridade a cortesia mas e a prudência um coração totalmente simples pode nos colocar em situações delicadas por falta de sabedoria até chegar a ser falsamente acusado Gente tem gente que não tem prudência aquele negócio assim meu pai era assim meu avô era assim eu sou assim vou morrer assim gente Primeiro a Bíblia diz em João 1 12 todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome tem gente que fala demais se você é filho de Deus vigia para falar é filho de Deus vigia até o tolo quando se cala reputar para o sábio mas e o seu comportamento e as vezes não mas eu tenho liberdade no meu comportamento até mesmo porque a Bíblia diz que nós somos servos de Deus o servo não tem mais livre e arbítrio amém ou não amém você acredita é difícil é gente é difícil gente poxa como é eu sei eu milito nessa obra há muito tempo é difícil é difícil irmãos tem hora que sabe vocês dizem eu morri para o mundo mas fui enterrado com o pé de cabra Deus vontade de ressuscitar o velho homem nessa situação mas o Senhor Jesus Senhor Jesus te diz seja prudente prudência é conformidade com as leis de conduta apropriada em todas as ocasiões né tem gente que é imprudente é do meu jeito é do meu jeito e assim vai mas a Bíblia diz que o homem muitas vezes repreendido e que endurece a serviço será quebrado de repente sem que haja cura primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 aliás vamos pegar Romanos que já está aqui fácil 14 e 16 Romanos 14 e 16 gente olha compartilha Carlos está dizendo mudar o temperamento só Jesus na casa é fácil gente nós temos um temperamento complicado muitas vezes mas ele tem que ser controlado pelo espírito não é? mas eu estou falando de relacionamento com as outras pessoas Romanos capítulo 14 e 16 não seja pois vetuperado o vosso bem Romanos 14 e 16 veja lá primeiro os Coríntios 9 e 22 ô irmã Tatiana muito obrigado aí pessoal que está dizendo que está gostando se você mandar um whatsapp vamos ver se dá tempo de eu colocar o 98484 9988 98484 9988 primeiro os Coríntios 9 e 22 primeiro os Coríntios capítulo 9 e 22 estou falando sobre relacionamento sabe? relacionamento com as outras pessoas 9 e 22 22 fiz-me fraco para com os fracos a fim de ganhar os fracos fiz-me de tudo para com todos a fim de por todos os modos salvar alguns prudência né irmãos? às vezes você quer enfiar goela abaixo o seu jeito de ser já tentaram enfiar goela abaixo o seu jeito de ser para você meu amigo? já sim pastor e aí? não dá certo não dá certo veja aí provérbios 2 de 1 a 11 1 Tocelonicense 5 22 meu irmão a Bíblia diz que não é por força nem pelo violência pelo meu espírito pastor Benício está dizendo palavra abençoada pastor amém uma outra coisa honestidade o que é honestidade? coerência de palavras e ações Filipenses 4 a 19 Filipenses 4 19 você pode ver irmãos todo é desonesto as pessoas dizerem tentam colocar desonestamente não é todo o peso dos problemas de relacionamento na outra pessoa seja no trabalho e tal mas por que será? por exemplo o Fabiano se você chega perto de uma pessoa que só te trata mal você vai chegar perto? não vou me afastar aí a pessoa vai dizer o que? não é que o Fabiano não gosta de mim mas isso é honesto? lógico que não lógico que não olha irmãos um cachorro totalmente maltratado uma hora não chega mais perto daquela pessoa e nós somos muito mais do que cachorros você concorda sim ou não? sim pastor Filipenses 4 a 19 e o meu Deus segundo a sua riqueza e glória vos suprirá ah meu pai esse texto também não está legal vou pegar aqui peraí aí que está o que também aprendestes 4 a 9 o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim isso praticai e o Deus de paz será convosco provérbios 22 7 está te edificando tem dois áudios aí? temos sim pastor vamos ouvir já já provérbios 22 7 provérbios 22 7 diz assim o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é cego do que empresta o que semeia a injustiça cegará males e a vara da sua indignação falhará o generoso será abençoado não é? seja honesto seja honesto olha eu queria falar mais um pouquinho mas o tempo está indo embora eu daqui a pouco vou dar aula vou falar sobre humildade mansidão paciência arrogância sabe quantas pessoas já falaram que me ouvem na musical de que eu sou arrogante irmão vocês acham gente? ué eu defendo as minhas posições com veemência sempre com muita educação quer dizer então quando a pessoa não concorda com você você é taxado de arrogante queita meu papai inimigo de contenda vamos ver se a gente consegue falar isso vamos ouvir dois áudios aí vamos lá ô glória pastor roberto provinel tudo bem? quem está falando é o marcelo pessoal de motorista carreteiro fazendo entrega aqui na grande São Paulo e ouvindo essa pregação esse estudo que é de muita valia hoje as pessoas só querem ouvir bênção 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 mas também não querem ouvir a correção e a correção na palavra ela é de grande valia eu estou tomando posse da minha bênção Deus continue te abençoando o senhor e toda a sua equipe aí amém Deus abençoe ô glória ô glória pastor rapaz senhor Jesus boa tarde estou aqui na raposo Tavares ouvindo essa palavra linda maravilhosa todos os dias vocês fazem parte da minha vida nessa caminhada coisa linda aprendo muito com vocês Jesus abençoe vocês aqui é pastora Geralda pastora Geralda serva de Deus obrigado tem mais? ah muito obrigado gente ó interessante né a pastora Vivi que me conhece há muitos anos diz ó não é arrogante não mas não esquenta eu não esquento sabe sempre tem haters né tem pessoas que uma pessoa me diz assim uma coisa é muito mais sobre eles do que sobre nós não é mas a gente tem que lutar pra não ser mesmo o que mais entristece é ver pessoas que se dizem cristãs sendo haters é mas tá tudo bem também a gente tem que relacionar né mas quando a gente é arrogante a gente tem que arrumar por exemplo o Mares disse aqui não acho arrogante vim pela rádio musical o Carlos eu não acho pastor Vivi disse pastor é uma bênção muito claro nas palavras pelo é o outro irmão Mares disse pelo contrário me fez ver a graça de Jesus como são admiráveis as pessoas que temem ao Senhor que bom gente que bom mas assim não é exatamente eu não tô falando aqui sobre mim eu tomei alguns exemplos né de vida que eu tenho já vivi né irmão eu tenho vivendo e vou viver bastante ainda não é é mas essas questões de relacionamento não são brincadeira seja isso dentro da igreja no trabalho na escola na vida pessoal entre vizinhos nos relacionamentos namoro noivado casamento enfim gente cuidado pra não chegar uma hora que não dá mais pra andar junto aí pode complicar não é bom deixa eu falar com você que tal você tem sido bem mas que tal você aprender teologia comigo que tal você ser um dos meus alunos uma das minhas alunas gente olha eu tenho cursos totalmente apostilados curso básico médio avançado em teologia né curso básico curso médio curso avançado em teologia é e esses cursos é eu mando todas as apostilas pros alunos os alunos tiram dúvidas diretamente comigo cada matéria tem uma avaliação depois de terminar as avaliações o aluno após correção recebe recebe é certificado histórico escolar são cursos livres qualquer pessoa pode fazer são cursos reconhecidos por duas convenções das assembleias de Deus então olha manda uma mensagem aí pedir com a palavra cursos para 119-67-66-5787 repita 119-67-66-5787 eu já tenho lá um esqueminha mandando tudo pra vocês inclusive com áudios os áudios eu mando pra todo mundo então por exemplo as vezes eu mando irmã mas eu tô mandando um irmão o irmão entenda tá bom então 119-67-66-5787 repita 119-67-66-5787 eu ainda tô mantendo a promoção pro curso avançado 47 matérias mais monografia olha esse curso é uma benção gente nesse curso avançado se você se matricular o valor dele é 2.200 você paga 1.750 já numa promoção em 3 vezes no cartão não paga frete nem nada mas se você quiser pagar no pixel você vai pagar 1.600 reais no curso todo não vai pagar mais nada depois e ainda vou te mandar de presente na hora mais de 40 arquivos em PDF então também tem o curso de grego bíblico eu tenho o curso de grego online tem o curso de escatologia online olha todos esses cursos estão com os cursos online você se matricula já sai fazendo na hora tudo com certificado de escatologia você ganha até mais um curso de presente por menos 300 reais e você tem dois cursos dois certificados o de grego você vai ser alfabetizado você vai ser além de ser alfabetizado você vai aprender a ler vai aprender a traduzir vai traduzir vai aprender a analisar duas formas de tradução também então manda uma mensagem com a palavra cursos para 11-967-66-5787 repita 11-967-66-5787 você manda essa mensagem aí eu vou te mandar na hora todas as informações tá bom? também se você quiser me convidar para pregar dar uma palestra na sua igreja é o mesmo número não é para responder perguntas tá gente? 11-967-66-5787 separa convites e o curso o meu curso é teológico lembrando que esse mesmo número é a chave pix para quem quiser cooperar o programa foi benção para você? manda uma mensagem para mim aliás se foi benção para você e você quer cooperar com o programa é a chave pix é 11-967-66-5787 repita 11-967-66-5787 pastor, eu não posso mandar uma oferta para o programa não tem problema ora por mim ora Jesus sustenta o pastor Curvinel dá graça saúde a ele tá bom? gente, me se inscreve no meu canal do Youtube pastor Roberto Curvinel aciona as notificações também me segue aí no Instagram pastor Roberto Curvinel fica com Jesus quer saber dos meus cursos manda mensagem com a palavra cursos para 11-967-66-5787 obrigado amanhã às 14 horas estou aqui de novo se Jesus permitir Fabiano vem aí Jeremias Neto com um programa muito abençoado e obrigado Fabiano eu que agradeço pastor que Deus abençoe e vamos vigiar no trato né? com certeza paz povo tchau tchau você ouviu pela musical FM mais unidade cristã ZYD 930 rádio musical FM